A pior coisa, sem dúvida alguma, é viver em conflito consigo mesmo. Muitas pessoas estão nessa situação. Existe dentro delas uma arena, batalhas constantes se processam em seu íntimo, porque ali a consciência interior acaba sendo conturbada, perturbada pelo excesso de mente. Onde o conflito se estabelece dentro do ser humano é porque a mente puxa para um lado e a consciência, por outro lado, quer apontar o caminho libertador. Se o ser humano ouve a sua consciência e passa a colocar em prática o que ela traz em termos de respostas e orientações, surge uma leveza. E o conflito é justamente o contrário da leveza. O conflito é ter um peso dentro de si, uma conturbação, uma desordem, não saber o que se quer no fim das contas. Isso atira o ser humano em contradições absurdas que roubam a paz. No conflito interior não existe a paz, mas sim justamente o caos, este redemoinho de pensamentos, onde a mente tenta camuflar, onde a mente tenta rebocar externamente a vida do ser humano para aparentar uma boa aparência, para aparentar algo que não se é verdadeiramente. O ser humano precisa ser sincero, verdadeiro, espontâneo, transparente. Fazer as coisas de coração. Quando você faz as coisas de coração, sem precisar esconder nada, sem precisar fingir e fazer de conta, tudo flui melhor. O ser humano experimenta dentro dele uma mobilidade, uma liberdade, uma flexibilidade, o seu espírito flui. E isso é a paz. Já quando a mente sufoca a intuição, a consciência interior, o espírito ele sacode, o espírito vive se sacudindo dentro do ser humano, se contorcendo, buscando se fazer perceber, para determinar as escolhas e os caminhos que devem ser seguidos. E a maior parte das pessoas, por causa do excesso de mente, ainda insiste em sufocar o espírito. As pessoas jogam pedras e barro mental em cima do espírito para que ele não possa se fazer perceber e assumir a hegemonia e a supremacia. Onde a mente conturbada governa a vida do ser humano, surge o conflito inevitavelmente, porque não é o cabeção que tem condições de administrar a vida de alguém, mas justamente o espírito, por meio de uma vida interior saudável, onde o ser humano consulta constantemente a sua consciência interior. E consultar constantemente a sua consciência interior é aquilo que Cristo já disse há dois mil anos, que é justamente vigiar e orar para não cair em tentação. Se hoje as pessoas caem nas tentações de forma tão absurda, é porque este excesso de mente rouba a vigilância e, sem vigilância, o ser humano não tem discernimento, não tem lucidez, não tem sobriedade para enxergar as coisas com clareza e discernimento. Então, por isso que dentro de tantas pessoas existe o conflito interior. Por isso tantas pessoas estão em conflito. E todas essas pessoas em conflito consigo mesmas, com a sua consciência interior, acabam assumindo determinadas posturas contraditórias e isso é ruim para elas e as pessoas que estão à sua volta. Inúmeros indivíduos em conflito consigo mesmos se tornam violentos, se tornam agressivos, se tornam vingativos, porque experimentam dentro de si um caos, uma ruína, a dor e o sofrimento. E daí estes indivíduos se tornam descontrolados e descontam no semelhante toda a sua raiva que, na verdade, é para consigo próprio. Isso é o que é o pior. Pessoas em conflito muitas vezes querem encontrar culpados fora de si e lançam toda uma carga de culpa em cima de alguém que é meio que escolhido como Cristo e precisa, no fim das contas, pagar o pato. Na vida familiar é assim. Em todas as famílias tem indivíduos com conflitos que ficam atacando alguém da família, geralmente aquela pessoa que está em paz consigo, aquela pessoa que não está em conflito. Porque quem está em conflito, sendo assediado pelas trevas, pelas energias trevosas, sente raiva e ódio daquele que vibra melhor, que não está em conflito, que tem uma vida mais serena, equilibrada e sóbria. Então, quem acaba pagando o pato, como se diz na gíria popular, é aquela pessoa que vive em paz consigo própria, que não tem lá muitos conflitos dentro de si. Esta pessoa é escolhida como alvo por aqueles que estão afundados em conflitos interiores e experimentam um verdadeiro inferno dentro de si. Porque quem está em conflito, desobedecendo a sua consciência interior, por causa do excesso de mente, vive no inferno, experimenta uma situação infernal dentro de si. E infelizmente, inúmeras pessoas acabam canalizando isso para o próximo. E outras pessoas que não canalizam isso para o próximo, que não querem se vingar, se tornam pessoas mais retraídas, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas aflitas. Observamos inúmeras pessoas que têm esse conflito dentro de si, mas que guardam este problema mais para si próprias, não descontando o semelhante. Menos mal, neste caso. Mas é um problema sério também, porque essas pessoas não precisariam sofrer. Essas pessoas poderiam se resolver consigo mesmas, ouvindo a sua consciência interior, fazendo aquilo que a consciência determina. Porque quando fazemos aquilo que a consciência determina, sentimos uma leveza dentro de nós. Ficamos em paz. E é isso que nós precisamos buscar nessa vida. Se nós não estivermos em paz com nós, mesmo não estaremos em paz com pessoa alguma fora de nós. estaremos em conflito com o mundo, estaremos em conflito com nós mesmos, com a nossa própria sombra, com os nossos familiares, colegas de trabalho, etc. As pessoas ainda não compreenderam que a coisa mais importante da vida é essa paz interior. E essa paz interior, ela somente é alcançada onde se ouve a sua consciência interior, onde se faz o que ela determina e isso permite ao ser humano alcançar uma sobriedade, uma serenidade, uma tranquilidade, um equilíbrio, uma harmonia. É uma questão de harmonia, de estar harmonizado consigo próprio, com as leis espirituais que regem o universo. Quando o ser humano se harmoniza com as leis espirituais, ele alcança a paz. Porque as leis espirituais, elas estão refletidas na consciência do ser humano. A consciência do ser humano diante das decisões da vida, ela é um reflexo daquilo que as leis espirituais determinam. Se o ser humano quiser obedecer as leis espirituais e viver em harmonia com elas, que ouça a sua consciência interior. Que nas escolhas da vida, faça aquilo que lhe deixa leve, em paz e harmonia. Assim conseguirá viver melhor, alcançará a qualidade de vida. Porque qualidade de vida não significa poder de compra, poder consumir o que se quer. Qualidade de vida é estar em paz consigo mesmo. O ser humano pode ter as maiores riquezas, mas se não estiver em paz consigo próprio, não terá qualidade de vida, porque não existe qualidade de vida sem paz interior. A paz interior, ela é a base para praticamente tudo nessa vida. para a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal. O ser humano precisa ter paz dentro de si para viver bem. E somente poderá ter paz dentro de si se ouvir a sua consciência e se dissolver os conflitos que se processam dentro dele por causa do excesso de mente. Então, a mente, o cabeção, o raciocínio, precisa ser colocado no seu devido lugar apenas como um instrumento. Nada da mente sozinha querer determinar como as coisas são. Quando a mente o faz assim, ela aperta a consciência, ela sufoca a consciência interior e daí surgem os conflitos. E quando se tem esses conflitos dentro de si, não se vive em paz e não se tem qualidade de vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!